Música Dizendo que tem a minha 6 contas Aí o patrão vai dar um, ele quer com lança Ele vai pra ela que eu pego pra mais ele Só quem tem despesa é a mulher Bálos já ralados no caba aí, Galeta Vai Galeta, pega o bicho lá Aqui o sono é bom demais, olha só, escuta os passarinhos criando de madrugada, olha só. Aqui o sono é bom demais, 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 olha só. Aqui o sono é bom demais. Aqui o sono é bom.